Trump obtém apoio externo para atacar Síria, Rússia vê risco de guerra. No entanto, ainda não há uma data para a realização do ataque. Na quarta-feira, os bombardeios pareciam iminentes, depois de o presidente Donald Trump ameaçar a Rússia no seu Twitter. França e Reino Unido anunciaram nesta quinta-feira, 12, que participarão da provável ação militar liderada pelos EUA contra o regime de Bazar Assad, em retaliação ao ataque com armas químicas que deixou mais de 40 mortos na Síria. No sábado, destaca o jornal O Estado de São Paulo. Enquanto os aliados coordenavam sua resposta, o embaixador russo na ONU, Vaseline Benzia, dizia que não podia excluir o risco de a ofensiva levar uma guerra entre seu país e os americanos. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse ter provas de que o ataque com armas ocorreu e foi conduzido pelas forças de Assad. Em Londres, o gabinete da primeira-ministra, Teresa May, divulgou nota na qual afirmou ser muito provável que a ação tenha sido ordenada pelo regime sírio. Houve consenso sobre a necessidade de agir para aliviar o sofrimento humanitário e deter o uso de armas químicas. No entanto, ainda não há uma data para a realização do ataque. Na quarta-feira, os bombardeios pareciam iminentes, depois de o presidente Donald Trump escrever no Twitter que a Rússia, principal aliada de Assad, deveria estar pronta porque os mísseis estão chegando. Cautela Nesta quinta, o secretário de defesa do Zewa, James Matiz, disse em depoimento no Congresso que ainda analisava dados de inteligência sobre o uso de armas químicas e uma decisão sobre os disparos de mísseis ainda não havia sido alcançada. Eu não quero falar de um ataque específico que ainda não está pronto, disse Matiz aos parlamentares. O general assumiu o compromisso de notificar os líderes do Congresso antes da ação militar. Depois da reunião de Trump com sua equipe de segurança nacional, na tarde desta quinta, a Casa Branca declarou que nenhuma decisão final havia sido alcançada. Segundo nota da porta-voz, Saraukabey Sanders, o presidente falaria na noite desta quinta com Macron e May para avaliar a situação. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou que seu país não participará da coalizão liderada pelo Zewa. Durante a manhã, Trump amenizou o tom de seu tweet do dia anterior e rebateu as críticas de que havia telegrafado suas intenções ao adversário. Nunca disse quando um ataque na Síria iria ocorrer. Pode ser muito em breve ou não tão cedo, escreveu o presidente no Twitter. No Congresso, Matiz manifestou preocupação com efeitos colaterais indesejados da eventual ofensiva. Nós estamos tentando interromper o assassinato de pessoas inocentes. Do ponto de vista estratégico, a questão é como evitamos que isso tenha uma escalada que fuja do controle. O temor é semelhante ao expressado pelo embaixador russo na ONU, que alertou para o risco de uma escalada perigosa que coloque seu país em rota de colisão com os Estados Unidos. Eu espero que não haja um ponto de não retorno, que os Zewa e seus aliados desistam de ação militar contra um Estado soberano. Choque. A Rússia tem presença militar na Síria desde 2015. Depois que Trump anunciou a intenção de retaliar a Sábia pelo uso de armas químicas, Moscou disse que derrubaria os mísseis americanos, o que pode criar uma situação imprevisível e causar um confronto direto entre os ex-civais da Guerra Fria. O Irã, outro aliado do regime sírio, também está no país, o que eleva as chances de conflitos indesejados. Em seu depoimento, Matiz afirmou que a eventual ofensiva dos Zewa e seus aliados será limitada, que o objetivo do governo americano é derrotar o grupo terrorista Estado Islâmico. Nós não vamos nos engajar na guerra civil, disse. Alguns analistas acreditam que uma ação limitada não terá efeitos significativos sem uma estratégia mais ampla para a Síria e apontam para o bombardeio realizado pelos Estados Unidos em abril do ano passado, contra uma base aérea de Assad, também em retaliação a outro ataque químico. Um ano mais tarde, a situação se repete.